Fala galera, Marcos na hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, chegou o grande dia, bem. Chegou o dia com aqueles infelizados daqueles rá que vão acordar na praia, né, tropa? Vão acordar na praia não, vão ganhar uma passagem pra praia, né, tropa? Porque acordar na praia é quando você tá off e quando vai entrar no jogo, escuta o paludinho da água, né, bem? Você literalmente acorda na praia. Só que agora não, né, galera? A gente vai fazer esses rá que online, né, tropa? Então, eles não vão acordar na praia, eles vão pra praia, né? Se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixe o seu like pra te notar. Eu liberei todos os quadradinhos do cofre aqui, galera, pra poder colocar as bombas, né? Então, a gente tá repartindo aqui as bombas pra gente não perder tudo, né, galera? Caso a gente morrer. Até porque os caras errados, né, tropa? Porque ele vai na peste, essas coisas. Não importa o quanto você joga bem, você vai acabar morrendo, né? Mas hoje a gente vai lá, então, galera. A gente tá aqui, eles estão com o clã fechado, tá, tropa? Dez pessoas. No caso, a gente tá em dois, porque tem eu e tem o abóbora também, tá? Eu pedi pra levar o abóbora junto. O abóbora joga bem demais, né, galera? Eu gostei muito de jogar com ele. O cara é muito gente boa, muito humilde. E além de jogar muito bem também, né, galera? Só lembrando vocês também, galera, eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo, tá, tropa? Tem link de dois canais, tá, do YouTube. Tem dois aqui do clã deles, aqui do clã KGB, que são o YouTuber também, tá, tropa? Tem um que é o JankBR. JankBR, acho que é o assim que pronuncia. Vou tirar um printzinho aqui, né, Platinosa? Vou poder colocar na capa do vídeo, né, Platina? Então, galera, tem os dois Platinosos aqui que eles têm em canal no YouTube também, tá, galera? Eu posto vídeo aí bem legal, tá? Então, se acorda aí, já se inscreve no canal e lembra, né, Platinosa, que já sabe, né, bem? Ó, tem um cara aqui, galera. Eu acho que é um hack, tropa. A gente tá lá na base deles e os caras tá farmando, ó. Eita, Nossa Senhora, ave Maria, doido. Sai da frente, Platina. Acelera, acelera. Agora, esse viu, louco, ó, consegui parar aqui. Bateu. Tome. Agora, eu vou descer, vou descer. Aí, toma, libera, 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 dano. Pode ficar utilizado. Vem cá, se eu posso. Ele não é o bichão que fica andando de hack. Vem aqui agora, eu vou mostrar pra vocês como é que usa hack. O hack não joga, hack passa vergonha. E o hack vai passar a maior vergonha na vida deles. Ó, parou, parou, quebrou a roda. Quebrou a roda, acelera, velho, acelera. Aí, seu bota, vai. Homem. O que que foi, Platina? Aí, ó, danse 3L mesmo. Lixão, butizão, ó. Vai lá aprender a jogar, vai passar vergonha pra lá, hdc besta. E eu vou descobrir em que servidor que ele vai entrar depois. E vou entrar de novo no servidor atrás deles, galera. Esse cara vai se arrepender pro resto da vida deles. Bom, vou fazendo o Jarvanzinho aqui já, galera. Todo mundo já coloca as camas, coloca a baúsa, as coisas que eu tenho que colocar. Pra depois não ficar com aquele negócio. Ah, me dá permissão, não sei o que. Ah, não sei o que, eu não tenho permissão, eu não consigo colocar a cama. Então já faz o quadradinho ali com a fundação. Onde vai ser o Jarvan e todo mundo coloca as suas camas. E depois coloca o gabinete, tá, galera? Que daí não tem aquele negócio de ficar pedindo permissão do gabinete pra poder conseguir colocar a cama, beleza? Então, galera, como eu tava falando pra vocês, tá, os mil tem canal no YouTube também, troca, dois deles, os outros eu não sei. Um passaram, eu acho que não, porque eles não passaram, é o link, tá? Mas tem os dois links aí, galera, que é um do, eu esqueci o nome dele agora. E o outro aí é o Jank, tá, troca? Então já corre lá, já se inscreve no canal. E já sabe, né, pra gente, ó, deixa aquele comentário insano, vim pelo alfa, bem. Valeu, pra gente, nós estamos juntos, é nós? Então, galera, já fizemos umas ramponas aqui, né, velho? Olha o tamanho da base do Infilizar, tá? Eu trouxe uma sniper também, galera, com uma 8x, acho que a gente vai nem precisar, não. Tem ninguém deles ali, os caras estão apavorados já, galera, eles estão ali na base, nós estamos quebrando as rastreadoras deles já que estão aqui fora, pra poder não deixar eles fazer nada, né, galera? A gente vai tentar radar eles o mais rápido possível, pra não deixar eles, não der tempo de fazer nada, né, troca? Não deixar eles construírem nem nada. Boa, já colocou lá as bombas. Ah, bama! Tentar colocar... Ah, não dá, o Pratinho colocou o gabinete ali atrás. Acho que do nada um roof de steel, ó. A gente tava pensando em radar por cima aqui, galera, só que... A gente tava pensando em radar por cima, galera, só que por cima, essa base que eu acho que ela é parede dupla, né? É teto dupla, quer dizer? Ih, galera, olha o gabinete aqui, ó. Eu falei bem que eu falei pros meninos, galera, essa base aqui, ó, tem no mínimo uns 4 ou 5 gabinete. Porque ela é parede dupla e teto dupla, ó. Só que a parede dupla dela fica muito afastada do meio, galera. E quando você faz... Ah, tá, a gente tá querendo colocar a gabinete, mas não vai dar certo, não. Tem outro... Tem acho que esse... Cada canto da base vai ter um gabinete, troca. Eu acho que você colocou bem no cantinho, ó. Por quê? Porque se colocar mais pra lá, não tem como, né? Porque pega o outro gabinete. Esse tipo de base aqui, galera, que eu falo pra vocês, ó, base de clã. Essas bases de clã aqui, que eu costumo falar, base cansada, né? Todo clã usa a mesma base. Toma. Toma. É... Todo mundo... Todos os clãs, geralmente, usam esse tipo de base aqui, galera. Que é uma base muito grande. Porém, tem um probleminha, né, Patinovski? Depois que você faz uma base desse tamanho, galera, você não pode colocar o gabinete. Você vai colocar depois. Porque senão você fica com limite de construção. E aí, galera, o que acontece? Que nem nós estamos aqui quebrando essa base, o cara não... Aqui, onde nós quebramos essa base aqui, galera, o cara não consegue construir de volta. Sabe por quê? Porque dá limite de construção, troca. Porque a base tem muita parede, muita fundação, esse tipo de coisa. E aí a gente já quebrou um gabinete, puxa pro outro gabinete que... Aí fica com limite, o cara não consegue construir de volta. Abra! Ou seja, um cara vinha aqui sozinho, solo, o cara consegue raiar eles online, só. Ah, bamba! Beleza, quebrou-se. Aí, porta dupla aqui. Não, mas aqui isso deu bobeira, galera. Dava... Ah, não dá, não. O gabinete tá logo na frente. Ali é o miolo da base já, né? Ah, bamba! Eu pensei, se o gabinete tiver mais pra lá, daria pra eles colocar aquele gabinete do fundo ali, que tava, um pouco mais pra cá, né, galera? Só que aqui já é praticamente o miolo da base. Se aqui realmente for o miolo da base, aí sim, não tem como realmente, né, colocar. Mas e aqui? Tem um teto blindado em cima, mas pra ele de ferro do lado? Não dá pra entender, não. Vai pra ti, galera, não, eu não vou... Filha da... Ué, mas como é que o cara roquetou aqui? Nossa, o cara matou quatro de uma vez só. Três? Não, tem quatro, tem mais um aqui, ó. Um, dois, três. É, matou. Três, tem mais outro. Quatro. Aí, ó, o outro ali. O cara é tão de morto que ele conseguiu roquetar nós, troca. O cara já tinha morrido ainda assim, conseguiu roquetar... Dar a base do cara aí. Aí, volta aqui, machinho desgraçado. Volta aqui. Ele pegou... Ah, não, pegou não. O menino pegou o luxo dele. E se a gente não acha o luxo de Raid 2, tá? Liberada, liberada, não, eu rego a bosta. Batino! O que foi, Batinoza? Não consegue construir? Ah, mano. Beleza? Ah, galera, como eu tava falando pra vocês do canal do YouTube do nosso menino aí, galera, se vocês quiserem ver, tá? A visão. Ah, mano. No canal deles, galera, eles vão... Dá pra vocês verem a visão do... A outra visão, né, galera? De outro personagem aí do Raid, tá? Então dá pra vocês terem a visão de vários ângulos, né, troca? Desse Raid aqui, tá? E ficou muito legal, tá, galera? É, os meninos deram... Oh, filha da mãe! Galera, o menino tá falando ali, troca, que achou quase 2k e meio de explosivo, troca. Quase 3k de explosivo, troca. Dá pra fazer muita bomba, galera. Minha bomba acabou, o menino tava esperando os meninos chegarem com a bomba aqui. Tô vendo se não consigo achar a bomba aqui também. Ó, pra tirar, quase que eu atirei nele. A gente combinou, daí a gente... Quem não atirei no plan ou não atirei no time, ficar com a roupa equipada, né, galera? E não com o skin. Oxi! Mas nem sei se eu não tomei tiro ali, galera. Parece que eu tava atrás da parede me atirando. De verdade, nem sei se foi alguém do time ou se foi de outra pessoa. Ou se foi do clã mesmo ali, inimigo que me matou. Vai, é o outro cara, galera. Tá ali, ó. Tá matando o menino aqui, tome. Tome. E a abóbora tá só que me mata lá fora. Ah, é. Alguém tinha morrido aqui com a bazuca. Bazuca do PVP. Peguei o Titânio já também. Vou levar pro Jarvan ali, galera. A gente tá pegando o luxo daqui de dentro, ó. Levando todo mundo... Cada um levando uma viagem de luxo lá pra fora, né? Pra não deixar os caras com luxo, né, troco. Caso a gente não ache o gabinete principal aqui da base, né? Deixa eu dar, mas pra ele abrir a porta de novo, eu coloco lá no meio. Quebra duas portas ao mesmo tempo. Com a mesma quantidade de bomba, né? Aqui, ó. Dá pra quebrar as duas igual, ó. Ah, mano! Cuidado que explode aí, bem. Mesma. Aqui não é a parte... É, aqui é o luxo e o principal da base mesmo, galera. Aqui já sai pra fora de novo, ó. Tem parede de churro e depois já parede de pedra, ó. Ah, o cara se trancou aqui dentro com o gabinete, galera, ó. Boa, agora a gente já sabe onde fica o gabinete, pelo menos, né? Entregou o gabinete pra gente, ó. Se lascou. Ah, mano! Quebrou-se? Não, não quebrou, não. Eu tenho uma IC4 que eu vou colocar ali também. Pronto. Será que ele abre a porta ali, galera? O cara não abre de jeito nenhum, viu? Oh, um rango se atirando ali, ó. Mas esse cara não era essa base aqui não, galera. Ah, mano! Homem! Nossa, ele é escada ali, hein, galera. Ia sair bem na testa dele de lança. Eita, ali? Não, ele é aqui no aparelho, eu achei. Pra dizer os meninos também que tem gente lá em cima. Mas o que que tu tá me roquetando aqui? Ah, tá corraçando o gabinete da tela. Onde o cara tá sentado? Tá raidar lá, ó. Boa, patina! Acabou-se. Bicho burra, galera. Se ele tivesse deixado o gabinete quieto no lugar, a gente não teria achado o gabinete, né? Estaria procurando até agora. Mas o Bocó pegou o gabinete e se escondeu aqui dentro, né? Se trancou aqui dentro com o gabinete na mão. Aí entregou onde que tava o gabinete, né, troca? Acabou que nem gastou mais loot, né? E a gente ia gastar muito loot ainda, galera. Que a gente não sabia. Isso aqui tá no campo, ó. A gente ia procurar no meio da base ali, né? Ó, já tomou o Wipo logo essa base aqui, né, patinosa? É isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês. Hack não joga. Hack passa vergonha, né? E o fato que Hack passa vergonha, galera, porque o Hack geralmente... Ainda mais esse Hack de data aí, né, troca? O cara te mata, né? O cara tá lá dentro do... Vai ficar topa, alguma coisa assim. O cara tá lá dentro do container, alguma coisa. Aí mata você e fica lá tirando vantagem, né? Falando que te matou. Como se fosse uma coisa legal, né? O seu cara, o Hack não joga, galera. Hack passa vergonha. Eita, tá dando limite tudo quanto é jeito aqui, galera. Ninguém consegue colocar o gabinete. Falei, só achei que quebraram o meu ali, hein? É, quebraram o meu, achando que era do cara lá, ó. Falei? Não dá, ia dar limite, troca. Isso, dá? Não, também não dá. Tem que colocar aqui perto. Aí, aqui deu. Boa. Aí vai quebrando pedacinho, pedacinho da base, galera. Até pra quebrar a base, eu trabalho. Os campais, essas bases, esse gancho de clan, aí, troca? Isso não dá certo, não. Se a galera chega pra raidar online, a galera chega em raida. Porque é muito fácil de raidar. Só não raid essas bases, só não raid online, troca. Se os caras não for bom de... De pvp, né? Se os caras da base for bom de pvp, de segurar o raid ali, essas coisas. Não deixar os caras chegar perto da base pra quebrar. E os caras que tiver raidando for muito ruim, galera. Daí os caras não conseguem raidar. Mas se os caras for mais ou menos, se nem se for bom. Se os caras for mais ou menos, é um tipo de base, sim, galera. Esses jogos hoje em dia, aí, é muito fácil de raidar, troca. Por causa disso, eu só falo pra vocês. Não é que a base é ruim. Vai ser boa. Só que a base tem limite de construção, troca. É, aqui já foi, ó. O do jargão ali, galera, é mostrar o luxo pra vocês, tá? É isso aí, minha pessoa. Acabou isso, velho. Era uma vez. Acabou a festa desses rastros nojentos. Vamos gastar munição de lança agora. Olha, lança. E aí, gatinho? Podia sair lança a cabeça ruim. Tinha um tal de Wesley aqui também, galera. Tava dando... Querendo dar contra hard aqui. Nos caras aqui. Os caras falaram, não, vamos gastar o luxo na base dele. A base dele fica aqui perto. E esse Wesley, se não me engano, tinha até trocado o luxo com ele. Lá na... Eu tava na sala de cartão. Eu não lembro mais o que foi que eu fiz, galera. Eu sei que eu troquei o luxo com ele. Eu tava na sala de cartão lá da Bill preso. Cadê? Cadê? Vem, galera. Vou chegar aqui no jargão. Agora eu vou mostrar pra vocês o luxo, tá? Tem um outro jargão ali também, galera. Mas é mais ou menos o mesmo luxo, tá bom? Aqui tá o luxo mais importante que a gente pegou. Tá tudo assim. No outro jargão ali na torrezinha tá mais é... Armas, só essas coisas. Olha, aqui tem um mundarel de pólvora. Fala que tem na minha mochila também de loot, né? Olha, aqui tem três baú já cheios só de loot aí, ela também. Calma que tem muito mais loot aqui pra esse nosso. Ó, aqui tem mais pólvora. Arma, seringa e ferro. Boa que eu vou sublinhar a upa pra a base deles lá, né, tropa? Aqui, arma, ferro também. Esse dois baúzinho eu não consigo acessar, galera, por causa que tem a cama ali, porque era minha burra. Não, aqui tem mais três, ó. Mais pólvora aqui também, meu Deus, só um tanto de pólvora, galera. Ó, aqui tem 100 de explosivo já também. Mais ferro, steel. Tem mais baú. Cadê? Nossa, tem um monte de baú aqui, né? Baú de arma. Opa. As ferro e pólvora, sulfuro também. Aqui tá vazio, aqui tá vazio. Não sei se o menino já pegou. Ó, tem mais 100 de explosivo. Nossa, tem um monte de explosivo aqui, galera. Meu pai amado. Você tá doido. E ainda tem um outro arma ainda cheio de arma, galera. Vou pegar esses negócios e me chamar a droga aqui, galera, pra poder comemorar, né? Aí, o menino colocou aqui pra mim gravar pra vocês, só que tem as outras pólvora que tá lá no outro baú, né, tropa? Aí, daqui que a gente fez, é... Pólvora, pra terminar de enraerar, eu juro, galera. Tinha muito mais. E o vídeo vai ficar por aqui, deixa o like.